Música Ok, ciao, 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 io guardo Un po' di mio dio grande, grazie Un po' di che succede e che le case vede un segreto, un segreto E' nata una criatura, e' nata lì Chiamiamo chiamiamo in giro, sì signoro chiamiamo in giro Se gira con se, se vuole girse Cadua chiamiamo in giro, cadua chiamiamo in giro Chi lo fa tenire, nire, 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 con maschie Música 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 Mas guarda se, se não pressiona se Faz o ano que está, que com a gente não quer dizer Que ele não faz nem, 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 nem como é que E as senhoras que morrem, fazem a morrer os marucinhos Os marucinhos se montanam as danças E as senhoras que faz a dança São velhos que não expressam Da uma dona que faz a presa Se não é na polícia Tem uma roda e ciclo, que das paz São não vai em uma dança E lá, manca participante, as senhoras que faz E se não é na polícia, não quer dizer Não é na polícia, não quer dizer Não é uma copa que trabalha Porque eu te amo não quer dizer E você quer dizer Não é má case. São uma atriz, que uma cantadora Mas, sim, eu cantava quando era uma garota Então, eu canto na palestra E agora eu canto na palestra E agora eu canto outras canções Que você está lá? nós guardamos é isso praticamente é isso que se você deixa para ver para onestávola já lhe não sou de lhe cangê e pedirão e também são nítida direte quem é então eu quero apresentar são lucidas e varieta Dulcide, 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 falle cá Vou ler pela sobreca, é bem guardado cá Tenganha e piira jávertire o palo eroeira cá E pura espancada te fará ver Dulcide, 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 falle cá Tu guarda questo qua, e guarda que me fa Aspetta que eu não capisco, é um 해요 Thomas E depois fali tanto tem cá E agora vai, é a chandosa, como há um saco de movimentos, para modificar os autistas, não fazemos? A mosso, por exemplo. A produtiva Santa Fe, são uma grande estada, fazendo um nê no Canadá e no Madagascar. Não é para dizer que não tem um rújo, não tem um burtújo. Você deve prenotar, por lutar o barulho da luta. Não é para dizer que não tem um burtújo, não tem um burtújo. Não tem um burtújo, não tem um burtújo, eu sei que eu vissuto muito a Ischia, mesmo que eu sou napoletana, mas eu sei lá no cuore, quando eu era pequena, pensou que quando eu estava na idade dessa bimbetta, eu estava em bracas, em bracas a Cigliaro, forso Cigliaro, a Mediopariante, Sergio Ceni, que eram os cantantes da época, que talvez, por isso, ela que é escitada, não se lembra. E invece eram muito importantes, são aqueles que lançaram a canção napoletana no mundo, porque você deve saber que é a única canção que se canta no mundo, no mundo, é só a canção napoletana. Se você olha vicino a um cinese, Cine, que canção? Cine. Que canção não se lembra? Que ele diz, eu me lembro, oh, só o meu, estão pronto a ti, basta, é finito, ou, eu amo, eu amo, não se lembra, não se lembra assolutamente, não se lembra, 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 e depois, a canção italiana é Volare, de Mr. Domenico Modugno, que era um grandíssimo, Modugno era um grande, agora, esta parte é cinese, mas tem feito uma história muito divertida, olha lá, está, um russo, um russo, um russo, um russo, um italiano, somos só nós, por que, os outros estão andando, por que, eu posso contar, pensado, nós a Napoli, estamos invasos dos cineses, estão até os cineses, agora, o único fato que é sucedido, hoje é G8, o cinese se não é chido, o semelte de jornada, que é cinese, como estão fazendo? Que? Que? E aí? Ah, como praticamente, o cinese, é sucedido algo em Cina, se não é scappado, e é o único que não tem, pois, todos têm feito uma grande, bela coisa, anzi, eu, 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 digo, vivo a Berluscona, fazer uma coisa bellíssima, eu sei que você é de cinese, mas que se não é foda a nós? Quando Bruno está lá, se ele não é foda, mas que elemento, uma trilogia, que é um isola de amor, se chama um anelho, um anelho, um anelho perso, um anelho perso sul greto de um fiume, um fiume perso, sabbioso, mostro del mundo interiore, que tudo tiene insieme, testado, arrogante e inutile, privo de etica, nascosto e ignobile, mundo que odia con o seu infinito amore, il sabbioso detiene l'anelho, drago che domina, per chiamare l'eroe, il mito con la mistica sua compagna, visione, ilusione concreta, anima amata, simbolo, archetipo, del mio microcosmo, così pieno di voto interno, per qualcosa che c'era e che adesso non è, anima amata, il tuo corpo non è più parte del mio, bella, si chiama Deo Blito, poi ci cambiamo quella di carosone, puoi cambiare il corpo, sono scheggia di luce radiante sui gialli crema, non mi distingui, ti scorro come il vento sopra il fosso, ti sfioro e passo, e ci disperdo nei fuochi assi della sera, ore sottili, lo sai per noi non è più alba, sono tre anni, tre, che a te mi porto, ma chi non sta anche il capo, sopra il muro, adesso il corpo è giunco nel canneto, non rego più prove di carico, mi piego impotente su di un pianto, per te, per te che io voglio, mai sarò Dea o Enigma Rauco, mai obbligo a idea di tutto quanto, per sua sostanza è fragile e subito si spezza, e per deforma, visione scelerata, ed io non replico. Ho memoria di un suono, e ritmo nel sangue, e ora il tuo movimento, e le eleganze maschie, tu stupore dell'occhio, mi scremi, il maestro d'amore interferisci, dopo di lei prego, e mi entrasti nelle vene, bello, bello. Siamo là, non finisci alla missa, non so stare zitta, per me. Canta Napoli, Napoli matrimoniale, se, se, il matrimonio è come il mellone, può uscire bianco, e può uscire rosso, dopo i confetti, di sfasciuti rifetti, caro Giovanni, ma che ci vuoi fare, se riflettevi, se bene, pensavi, tutti questi guai, non si va passati, ma piangi, e ti risperi, e voglio ralluccare, delle picchiate brutte, che ti sa, ma lo fa. T'è piaciuto, t'è piaciuto, t'era della caracare, da un tasso, sull'altare, sotto un braccio, insieme a te, non diventa afflitto, stanto, sul coraggio, vuoi giocare, se io volo, non mi scelare, che è un po' di là, non mi piace, se io volo, non mi scelare, che è un po' di là. Questa è un'altra cosa, perché gli uomini, diciamo che sto un po', questa è, ma ricordo quando qual è, ma ricordo quando è, che la la, che la la, o va dicendo che adesso o la sta, se creare che da fai, cioè san camara, se creare che abanziccio, con di io, che la la, che la la, non so che piace, che a bo이�딴에, ma una mingiana non è più bella, e´llare, che la la, che la la, che la la. Que tala, que tala, que tala 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 Se é uma bombada, não me engano, com barbieras, com saponha e pensa a te, eu vim da copa 7, 6 e 16, mas quem é? Tu quando passas, tu parli na rosa, que não quer rosa? Se não há bombada, é tudo em macinante, se é uma bombada, e questa la dedichiamo a todos que que tem alguma coisa no estômago, àqueles que não amam a vida, àqueles que são poucos, àqueles que são fãs, àqueles que não secavam muito. Vídeo de uma pastilha, vídeo de uma pastilha, se é da fé. Dizemos assim, vídeo de uma pastilha, vídeo de uma pastilha, se é da fé. Dite a potecina e outilhante a farmácia, a appealada pela própria camślão, m 스�ck3 a covera está tendo e traduzendo nama occurringHE P3. Vídeo de uma pastilha, vídeo de uma pastilha, vídeo de uma pastilha, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL